Quatro horas, dia todo de gravação, chegamos aqui na represa, fomos no cachoeirão, erramos a trilha diversas vezes, que a gente não conhecia, agora na descida a gente pegou uma trilha que a gente tinha errado e descemos, aí voltamos, agora eu mapeei, identifiquei o local que a gente errou, achei a trilha também que a gente foi lá, onde tem as ruínas lá, sentido Cachoeira das Andorinhas, Nova Xerém, então já mapeei, está tudo correto, vamos marcar o dia agora para a gente ir no topo da Congonha, beleza galera? Então o vídeo vai ser esse daí, dedicar para o Henrique, que foi um incentivador aí, pediu para a gente poder ir lá no pico da Congonha, então eu vim fazer o reconhecimento, por exemplo, se hoje a gente já viesse no objetivo de ir para o pico da Congonha, quatro horas, a gente ia estar caçando acampamento longe ainda, então a gente chegando rápido no cachoeirão, então dali para lá a gente vai se achando, quer mandar um alô para alguém? Estamos juntos, Cachoeira. Está cansado, coitado. É isso galera, pedi vocês aí para se inscreverem aí, deixar os comentários, e é isso, até o próximo. Tamo junto! E aí galera, beleza? Voltamos à atividade, está eu e o Neném. Bom dia, bom dia a todos, um abraço. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas que a galera vai estar vendo. Hoje a gente está indo lá em Xerém, há um tempo atrás a gente fez um vídeo lá no topo da Serra de Tinguá, e agora um inscrito fez um pedido para a gente, e ali ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui, aqui ó, topo da Congonha, vou virar aqui o vídeo aqui para vocês verem. Olha lá galera, ali é o topo de Tinguá, aí pegando a montanha aqui da Reserva Biológica, aquele ali ó, deixa eu ver, é esse, esse daí mesmo ó, o ônibus passou, topo, topo da, peraí, 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 aqui, não sei se é morro da Congonha, ou topo da Congonha, monte da Congonha, mas a gente vai tentar ir lá no topo, ali está o arco metropolitano, vamos fazer uma avaliação de risco, vamos ver lá onde que a gente vai subir, daqui a pouco vocês vão acompanhar o resto aí, fica com a vinheta, logo depois a sequência do vídeo. Obrigada, pegamos algumas informações aqui em Xerém, a gente achou um condomínio aqui, e do lado do condomínio tem essa trilha aqui, deixamos a moto lá, e vamos na cachoeira. Segundo informações, tem duas entradas para esse pico da Congonha, que é na trilha dos alpinistas, que a gente não conseguiu achar, ninguém conhece, e uma outra informação que a gente teve é que nessa cachoeira tem uma trilha que leva para esse pico aí, a gente não conhece, então a gente veio fazer um reconhecimento, aproveitar para fazer um videozinho, botar o neném para andar um pouco, é, vamos estar mostrando para vocês aí, vou virar a câmera aqui. aí galera, ó, aqui é, nas marchas do cabrinho, vou procurar aí, vou mostrar para vocês aí, daqui a pouco a gente grava mais um pouquinho. Então galera, bora neném, bora, vem, vem, apareceu no vídeo que a minha cara está muito feia, não apareceu sozinho. Galera, vamos lá, é, pegamos a trilha para vir para a cachoeira, é, encontramos um casal ali de, de morador, por coincidência, conhecido do neném, e pegamos algumas informações, e agora a gente está, vamos mudar aí o ritmo aí, explicou a gente, já se achamos, então hoje a gente vai fazer um video, é, é, indo até o Cachoeirão, vamos fazer o vídeo indo no Cachoeirão, o título do vídeo ia ser reconhecimento do topo de, da Congonha, mas aí a gente vai fazer um videozinho indo no Cachoeirão em Xerém, e, futuramente, topo da Congonha. Então é isso galera, eu lembro que eu vim aqui há muitos anos atrás, antes do Gabriel nascer, o Gabriel já está com 21 anos, meu filho, então está tudo mudado aqui, então vai ser uma experiência nova, e eu vou estar levando vocês aí com a gente aí, mostrando um pouquinho para vocês. E aí A gente chegou num pedacinho aqui, já estamos margeando a Cachoeira, é, uma situação nova, não conheço, vim aqui há muitos anos atrás, então, está tudo modificado, construíram um condomínio, então, vai ser um vídeo novo aí para vocês, ficamos mais de um mês parado aí, por causa do trabalho, o trabalho não estava proporcionando tempo para a gente, então, hoje, a gente está voltando aí com a trilha do Cachoeirão de Xerém, e, futuramente, a gente vai estar acampando aqui no Pico da Congonha. Vamos lá, vou mostrar para vocês, e é isso galera, pedi vocês aí para não se esquecerem de deixar aquele comentário, se inscreverem no canal, aí, é isso mesmo, Neném, falei com você que a gente já tinha passado na pontezinha de trilho, muitos anos atrás, a saída era por ali, aqui, isso mesmo, teve uma vez que a gente saiu daqui, já era quase 10 horas da noite, a ponte antiga, que saía lá pelo lado do condomínio, aqui está cortando caminho agora, aí, Cláudio, Cláudio, Claudinho, não sei se vocês lembram, a gente passava aqui, passou aqui, já de tarde da noite, uma das primeiras vezes aí que a gente se aventurou, sem experiência nenhuma, perdemos a noção da hora, caraca, muito bom relembrar, então, aqui, eu acho que eu lembro, a gente vai seguir essa trilha aqui, vamos sair da Cachoeira, e a gente vai sair beirando a represa, vou botar no acelerado aqui, galera, para não ficar chato aí para vocês, acompanha a gente na trilha aí, a gente achou essa rua aqui, só que eu acredito que não é nessa rua, a gente tem que atravessar ela, vou entrar nessa trilha, vou entrar nessa trilha aqui, para a gente ir beirando a Cachoeira, e como eu falei com vocês, está tudo diferente aqui, muito diferente mesmo, eu não estou, eu tenho quase certeza, que a gente tinha que ir pela esquerda ali, pela direita, que aqui a gente vai virar, voltar para a Cachoeira, vai ter que ir beirando a Cachoeira, e eu lembro que a trilha não era beirando a Cachoeira, vamos tentar se achar aqui, galera, pegamos uma trilha aqui, tipo voltando, eu acredito que essa trilha aqui vai, é, ir para a beira da Cachoeira, mas, aí acabou a trilha, a gente está voltando, para a esquerda e para a direita, a gente está voltando, não é esse caminho aqui não, tenho certeza, pelo pouquinho de noção de, aquele senso de direção, a gente está voltando para a trilha, voltando para a Cachoeira, não é, tinha que subir, subir, a Cachoeira está aí embaixo, está na acelerada, galera, a gente estava voltando, agora a gente está quebrando para a direita, quebrando para a direita, então a gente está, pelo acesso aqui, parece que a gente está voltando, eu acho que essa trilha aqui, vai para a represa, tem muita tubulação aqui, era sedai, mas não é mais sedai, não é águas do rio, agora a gente tem que, achar a Cachoeira, para ir beirando ela, então a trilha aqui, é, meio que fechada, vamos ver aqui, o que que a gente, o que que a gente arruma aqui, tem que procurar o som da Cachoeira, e beirando, a gente tem que procurar a Cachoeira, para lá, procurar a Cachoeira, e, e margeando ela, então galera, a gente teve que sair daquela rua, aquela rua, estava meia estranha, não era uma trilha, que estava indo para lugar nenhum, a gente achou uma trilha, beirando ela, que parecia que estava voltando, depois a gente deu uma quebrada, para a direita, e voltou para a direção, que a gente estava, querendo voltar, agora a gente está ouvindo, o barulho da água, bem perto, vamos achar uma trilha aqui, e, ali embaixo ali, vou virar a câmera aqui, parece que é um leito, de uma Cachoeira seca, mas a gente está ouvindo, o barulho de água, e aqui tem uma trilha, não está limpa, mas, dá para perceber, que é uma trilha, então, se a gente for beirando, margem da Cachoeira principal, eu acredito, que a gente vai estar, no caminho certo, vamos ver aqui, se a gente, o que eu falei com vocês, eu lembro, que eu vim, para esse lado aqui, há muitos anos atrás, olha, tem uma trilha, vindo da Cachoeira, e ela continua aqui, a gente vai seguir ela, eu lembro, que eu vim, nessa Cachoeira aqui, mas tem 20 anos, então, está totalmente diferente, então, na hora de ir embora, em vez, da gente, seguir essa trilha direta, a gente, pega ela aqui, vindo da Cachoeira, que acredito, que vai levar a gente, para o ponto de partida, agora, a gente está, margem, a Cachoeira principal, acho que agora, a gente já se achou, não é que a gente, estava perdido, agora a gente está, voltando para a Cachoeira, não quer dizer, que a gente estava perdido, né galera, mas a gente, não tinha certeza, está voltando, para a Cachoeira galera, não sei se tem uma trilha, tem uma aqui, beirando aqui, aqui, margem, a ideia, eu acho que é acompanhar, a Cachoeira, a Cachoeira está ali, vamos acompanhar, a trilha aqui galera, agora sim, uma trilha bem aberta, e é isso, eu lembro, que na ocasião, tem uma trilha subindo aqui, acho que a gente, tem que subir, meu joelho, está vendo demais, acho que eu, dei um mau jeito, no joelho, aqui mesmo, é isso galera, vou parar, de filmar um pouquinho, senão vai ficar, o conteúdo repetitivo, qualquer mudança aqui, eu mostro para vocês, beleza, agora a trilha, está bem acessível, bem limpa, bem aberta, a Cachoeira, com um fluxo bom, de água lá embaixo, só que eu acho, que com a mudança, da geografia, dos condomínios, a galera vindo morar, eu tenho para mim, que a trilha mudou de lado, porque na época, eu lembro, que a trilha, ficava do lado esquerdo, da Cachoeira, a gente está, numa trilha, do lado direito, só que eu, posso estar confundindo, minhas lembranças também, porque tem muitos anos, muitos anos mesmo, mas eu lembro, que a gente, tem uma represa, desativada aqui em cima, que a gente conseguia, vir de bicicleta, até a represa, até a represa, eu lembro, que a gente deixou, a bicicleta amarrada, perto da represa, e subimos, 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 só que a gente, não tinha experiência, não tinha noção, da hora, quando a gente, chegou no Cachoeirão, já era, seis horas da noite, para descer, foi, poxa, só Deus na causa, mas é isso galera, vamos, mata tudo igual, então a gente, vai estar andando, na trilha aqui, vou parar de gravar, um pouquinho, e daqui a pouco, apresento mais, mais para vocês, tem mais de mês, que a gente, estava sentindo, falta já disso, e vim para o mato, para andar um pouco, esparecer a mente, nessa, não é assim, Ronaldo, hoje a gente, está igual, trilheiro mesmo, de bermudinha, tênis, meia, igual trilheiro, convencional, não trouxemos facão, não trouxemos caneleira, trilhazinha, aberta mesmo, para a família, galera, se vocês, já vieram aqui, em Xerém, nessa Cachoeira de Xerém, dá um alô aí, deixando os comentários aí, mostrando para vocês, vamos mesmo, galera, estava conversando com o neném aqui, eu, cheguei a falar no vídeo aqui, na minha mente, a trilha era do lado, de lá da Cachoeira, e eu conversando com ele aqui, pegando as informações do morador também, falou que a gente atravessava uma ponte, tudo mais, eu acho que realmente, a trilha do lado de lá, então a gente chegou, numa conclusão aqui, o seguinte, vamos atravessar, vamos sair da trilha que tem aqui, a trilha está bem apagada, toda hora a gente tem que ficar procurando ela, vamos atravessar, e vamos procurar uma trilha do lado de lá, porque eu acho que é mais provável, vamos caçar um canto aqui, para atravessar aqui, virar a câmera, pisei de mau jeito, meu joelho está doendo demais, não sei se o joelho está preguiçoso, Cação, será que dá para atravessar aí? não quero molhar o pé não, hoje não, se essa região de xerém aqui, tem bastante tromba d'água, essa região de xerém aqui, tem bastante tromba d'água, tem que tomar cuidado, hoje o tempo está bem firme, se tu escorregar, eu vou filmar, não está escorregando não, era para você vir primeiro, para eu poder te filmar, e se você caísse, eu te filmar, meu joelho está doendo demais, galera, eu não sei o que aconteceu com o meu joelho não, está doendo muito, não estou conseguindo, vem neném, vem filhão, bora, bora, esse cara gosta muito de ficar admirando a paisagem, não é possível, se cair, se cair, está velho já, vai devagar, subi aqui galera, vamos ver se a gente, encontra alguma trilha do lado de cá, se tiver bem lá em cima, a gente vai ter que adentrar nesse mato aqui, caçar uma trilha, ui, pisei num buraco, é porque, o que acontece com a gente, virar a câmera aqui, não sei se é um defeito, ou se é uma qualidade da gente, como a gente já está acostumado, não fazer trilha, andar no mato assim, então a gente sai entrando, pelo senso de direção, e, acha um vestigiozinho, uma trilhazinha de bicho, e começa a seguir, vamos embora, só que como a gente, quer achar um lugar específico, não adianta a gente, ir pelo meio do mato, pela nossa, noção de direção, que a gente vai, se desgastar, desnecessariamente, vamos procurar, virar a câmera aqui, vai ter que subir, vai lá neném, se tiver trilha, é lá em cima, se não tiver, a gente vai ter que voltar, tudo de novo, aqui é, praticamente, uma escalaminhada, que a gente vai ter que fazer, hum, meti o joelho na pedra, mano, caraca, subindo só com três apoio, segurando o celular, se tiver alguma trilha, nessa planície aí, hum, um pássaro suviando, igual uma pessoa, aí, a trilha aí, realmente galera, aí ó, aí, sabia, a gente tinha vindo de bicicleta, a trilha é essa, aí, a gente estava pelo lugar errado galera, aí, eu lembro que a gente veio de bicicleta, até a represa, pronto, agora a gente vai conseguir andar até mais, fala, agora se achamos de verdade, quem estava perdido, os dois, mas aqui é, já que se aventureiro e seus amigos, a gente tem jeito para tudo, é, o negócio é, galera, qualquer situação, de dificuldade, vocês entrar no mato, perder a trilha, manter a calma, e parar para raciocinar, o mato é tudo igual, as árvores enganam, então você tem que, esfriar a cabeça, pensar, igual a gente, a gente, pegou o caminho lá, a gente estava, tranquilo, porque a gente já está acostumado a andar no mato, então, a gente, não tem medo de, de se perder, porque, deixa eu virar aqui, a gente, está acostumado a andar no mato, tem noção de direção, direção do sol, a gente parando para pensar pelas informações, aquela pontezinha que eu mostrei lá no começo, era para a gente ter atravessado, não era para a gente ter ido para aquela rua, então, botamos a cabeça para pensar, viemos para o outro lado, a trilha está aqui, a descida vai ser bem mais tranquila, então, quando a gente chegar lá embaixo, eu vou mostrar para vocês, o caminho que deveria ter feito, e vai ser tranquilão para todo mundo, eu achei, a trilha muito fechada, para quem, acessa esse cachoeirão, essa represa, eu não imagino, eu estava, percebendo que tinha uma coisa de errado, é, então, eu e o Neném começamos a conversar, eu falei com o Neném, eu lembro que, quando eu vim aqui pela primeira vez, há 20 anos atrás, eu tinha até perguntado a ele, se ele lembrava, se ele tinha vindo aí nessa, ele não veio não, é, falei, poxa, a gente andava pelo lado esquerdo da cachoeira, tal, aí ele, poxa, aquele senhor falou que, a gente tinha que atravessar uma pontezinha de trilho, que talvez a pontinha caída, e tinha que ir pelo tubo, tubo de abastecimento, então, a gente chegou na conclusão, vamos procurar ver se tem trilha lá, se não tiver, a gente volta, rachamos, e é isso, vou parar de filmar, se tiver chegando na represa, eu mostro para vocês, galera, estou ouvindo o barulho de água, quer dizer, o barulho mais forte de água, chegamos na represa, eu vou, vou nem parar a gravação, vamos ir até ela, eu lembro, rapaz, a memória do aventureiro ainda está funcionando, eu lembro que a gente vinha de bicicleta, saia lá de Belfor Roxo, do bairro do Babi, Recantos, agora o nome mudou, saia do Recantos, e vinha de bicicleta até Xerém, para essa represa aqui, é longe, para caramba, aí galera, lamentavelmente, galera vem, deixa os lixos, na hora que a gente tiver, indo embora, a gente vai, recolher esses lixos, é para cá, aí eu acho que vai para a beirada, vou recolher esses lixos, levar, porque, a natureza, ela nos proporciona, caiu uma árvore, dá a volta aqui, vai passar aí, é, natureza nos proporciona, esse ambiente, essa conexão, infelizmente, tem gente que, não ajuda a manter, não respeita, fiz um vídeo, há muito tempo atrás, na cachoeira da colônia, eu tirei também, dois sacos de lixo de lá, na volta, eu vou estar recolhendo, aquele lixo ali, e fazendo, o que deve ser feito, tem umas placas, ali em cima da árvore, preserva a natureza, preserva a natureza, lixo não, preserva a natureza, lixo não, rapaz, que saudade, saudade não, palavra errada, palavra errada, palavra certa, não é saudade, que emoção, está reencontrando, esse lugar aqui, já estava com saudade, disso já, bom, aqui é a represa, desativada, galera, muito legal mesmo, muito show, galera, vou parar de filmar, vou fazer uns vídeos aqui, galera, toma uma banha aí, pula, é, tirar uma, fazer umas fotos, tudo mais, e, eu acho, que a trilha para o cachoeirão, é por ali, galera, desce aqui, vamos fazer umas fotos aqui, e, pico da Congonha, se eu não me engano, é aquele lá, vamos estar indo lá, em breve, vamos estar fazendo uma sessãozinha de foto aqui, para o Instagram, e, daqui a pouco a gente, continua a filmagem, galera, vamos para o cachoeirão, vamos no cachoeirão, caramba, muitos anos, Gabriel não era nem nascido, show, galera, por favor, se inscreva, deixa aquele like, ajuda aí o canal do Aventureira, e teus amigos aí, então, galera, estou vendo que tem uma trilhazinha ali, vamos descer aqui, vamos descer aqui, vamos estar acompanhando aí, a trilha, tentar chegar no cachoeirão, eu lembro, quando a gente foi, lá em cima, a gente achou tipo uma caverna, cheia de pegada de felino, lá em cima, a gente andou, foi muito, cara, só que, a gente era garoto, a gente era garoto novo, não tinha experiência de mato, foi aí que começou, a surgir essa, vou filmar se cair, essa paixão aí, pela natureza, essa conexão, galera, eu vou ter que parar de filmar, porque a situação está estreita, olha, o coroa está ficando, eu vou filmar tua cara agora, larga a bolacha, olha, 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 a porra, toma, segura aí, está filmando, sem corte, galera, deitado, deitado, isso, ó, ele estava fazendo drama, tá, esse é safado, estava fazendo drama, não tem esse corpo todo duro, safado, sem vergonha, agora limpinha, bonito, vamos lá galera, vamos ver aí, poxa, lamentável, 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 lamentável o que o pessoal faz aí, muito, lamentável, pô, vou juntar uma galera, para a gente vir aqui, fazer essa limpeza aqui, bom, quem estiver disposto aí, galera, vamos tirar um dia, para a gente vir aqui, fazer uma, uma varredura aqui, será que a trilha é aí? dá uma olhada aí, neném, comer aqui a broa, que ele me deu, quer olhar lá do outro lado? não, então vamos, vamos voltar galera, então não é aqui não, vamos subir, vamos procurar lá do outro lado, vou apertar o pause aqui, se estiver lá em cima, lá a gente continua, galera, estamos voltando, não, a trilha não é lá, eu achei que era, é só um larguinho lá, que a galera, joga lixo, galera, vamos fazer um mutirão aí, já que os aventureiros, e os seus amigos, vamos fazer uma limpeza nessa, aí galera, a trilha é aqui, realmente, vão por baixo, vão por cima, vai por cima, vai por cima, não, não, vai por cima, não, é aqui, abre caiu aqui, a galera desviou para cima, aí galera, então agora, a gente vai dar a sequência lá, para ir para o cachoeirão, a trilha de cima vem para cá, depois eu volto a gravar aí, valeu galera, como juntou, galera, a gente saiu aqui, num trecho aqui, que não tem trilha, quer dizer, a trilha acabou, então a gente vai procurar, para ver se tem continuação da trilha, em algum lugar, vamos procurar aqui, para ver se a gente, acha vestígio de trilha, se tiver, ali em cima tem que ter, se de repente subiu ali, a gente não conhece bem, a trilha estava apagada, não sabe se, se tem que atravessar, a gente vai procurar aqui galera, acho que tem aqui, um vestígio de trilha aqui, aqui, aqui neném, acho que está aqui, aqui mesmo, então é isso galera, acaba a trilha, a gente, anda um pouquinho, ao redor, procura, vestígio de trilha, achamos aqui mais uma, a gente não, como eu falei para vocês, eu não conheço, até onde eu conhecia, era ali na, na represa, conhecia não né, há muitos anos atrás, estou até repetitivo, mas há muitos anos atrás, eu vim, e o restante foi, pela água então, conhecimento zero, da região, a gente chegando, nesse cachoeirão aí, a gente finaliza, e vamos se estruturar, para poder ir no topo, no topo da Congonhas, eu, um amigo, fez o pedido aí, comentou, a gente trocou o WhatsApp, só que eu, troquei de aparelho, e, infelizmente, perdi a conversa, não consegui conversar mais com ele, se você estiver assistindo aí, meu amigo, deixa nos comentários aí, ou então, manda um zap aí, chama no zap, para a gente, voltar a conversar, e, eu dedicar o vídeo, a você, na subida do, topo da Congonha, aqui em Xerém, galera, a gente, subimos aqui, trilha, não tem vestígio, coisas bem fraquinhas, parece que é trilha de bicho, se a gente estiver no caminho certo, só vem aqui quem conhece galera, aquela rua da Cedai, a gente pegou ela aqui em cima de novo, atravessamos ela, acabou a trilha beirando a cachoeira, a gente subimos aqui, e estamos, caçando vestígio, pelas informações que a gente tinha, a trilha levava direto o cachoeirão, mas não tem trilha, não sei se a galera, está há muito tempo sem vir, vamos procurar aqui alguma coisa, e a coisa a gente mostra para vocês, então galera, a gente não, não achamos a trilha, estava seguindo a trilha, beirando a cachoeira, acabou a trilha, achamos a estrada da Cedai, que a gente teve a informação que tinha que atravessar ela, e estamos no mato, sem trilha, mas a gente sabe mais ou menos a direção, então a gente vai adentrar no mato, sem trilha, sem nada, e vamos tentar ir na direção do cachoeirão, e ver se a gente acha a trilha, porque a gente não conhece, como soltar para lá nasceu, e lá a gente sabe que a direção do cachoeirão é para lá, tem uma grota aqui embaixo, eu vou pegar a grota, eu vou seguir na grota, eu acredito que lá na frente a gente vai cruzar com a cachoeira de novo, se por um acaso a gente achar a trilha, a gente pega ela, porque a gente não conhece, se a gente não achar, a gente vai ter que voltar, vamos lá Nenê, vamos descer, vamos pegar essa gruta aqui, vamos tentar subir essa gruta aí, estilo Jackson Aventureiro mesmo, ou a gente tem a opção de descer e seguir a cachoeira, acho melhor ir por aí Nenê, porque ali, acho que vai ficar ruim de subir, vai por aí mesmo, ali é uma gruta, a gente vai ter que estar indo por dentro do mato, galera, sem trilha, sem nada, vou virar a câmera aqui para vocês verem, não, pior que a gente não trouxe facão, não trouxemos nada, porque a galera falou que era trilha aberta, vamos de bermuda, uma pirambeira danada, acho que a gente vai ter que subir Nenê, subir porque está ficando muito inclinado aí, melhor a gente subir, a gente não pode perder muito tempo não, mas senão o sol vai virar, vai em frente, ali tem uma gruta, acabou, galera, eu vou parar de filmar um pouquinho, vou parar de filmar um pouquinho, vou subir aqui, vou tentar me localizar, e eu gravo para vocês de novo, galera, vou falar um negócio para vocês, vocês estiverem andando em uma trilha, a trilha acabar, vocês desconfiaram que está saindo da rota, voltem, antes que vocês percam a trilha, não, siga como exemplo aí o que a gente faz, a gente tem um bom conhecimento de floresta, de andar no mato, não quer dizer que a gente está livre de vir a se perder, mas, se por um acaso acontecer uma situação dessa, a gente tem um conhecimento suficiente para a gente sobreviver, então, tentem fazer as coisas mais conscientes, mais fáceis possíveis, beleza galera, pode ter sido um macaco lá em cima, um galho quebrado aqui, recentemente, mas aqui não tem trilha, não tem caminho de bicho, de nada, pode ter sido o vento, o macaco, então, a gente está andando, não tem trilha, a gente só está andando, como a gente, eu tenho, quase certeza, que eu estou indo na direção da, do cachoeirão, em algum momento, em algum momento, se tiver trilha, a gente vai, achar, exatamente, subimos bastante, acho que vai ter que subir um pouco mais, então, beleza galera, eu estou, só querendo, falar isso, para vocês não, não seguirem isso, como exemplo, depois a gente filmar mais um pouquinho, então galera, até agora, não achamos nada, descemos aqui o morro, pegamos uma grota aqui, estamos indo, vamos ver aonde ela vai dar, vamos ver se a gente consegue chegar na, no leito d'água, na cachoeira, chegando na cachoeira, a gente sabe que está no caminho certo, porém, fora da trilha, se a gente conseguir achar o cachoeirão, a gente vai dar uma volta, uma volta no cachoeirão, procurando a trilha de descida, para poder descer mais tranquilo, mais uma vez, alertar vocês, para não fazer isso, que nós estamos fazendo, exatamente, a gente, perdemos a trilha, e, pegamos, só na direção, isso aí, e, provavelmente, quando a gente for no topo do, no pico da, meu nome, hã? Congonha, a gente vai ter que fazer isso, seguir nosso instinto, opa, então galera, vou parar de filmar mais um pouquinho, porque a gente está fora da trilha, caiu? Estava falando com o neném aqui, que é doideira, esses negócios que a gente faz, a gente deve ter algum problema mental, algum distúrbio, a pessoa normal não faz isso não, tenho certeza, de bermuda, vamos virar a câmera aqui, bermuda, não tem trilha, a gente está, a gente está, dentro da mata mesmo, sem orientação, peraí, mas pode ser o rento, parece que é água, mas pode ser vento, na minha perspectiva, a gente seguindo aqui em frente aqui, em direção de onde o sol nasceu, a gente vai achar um fluxo de água, que é a cachoeira que vai para a água que vem do cachoeirão, olha o vento, como é que parece água, olha, não me engana para caramba, olha, vai, me enganou, segue, estou falando, para mim era o barulho de água, eu acredito que a gente vai subir, esse morro aí, quando a gente descer, a gente pega água, eu vou ter que procurar um título para esse vídeo, galera, que eu não posso botar a trilha do cachoeirão, não posso botar esse, né, de bicho não é, galera, tem uma trilha aqui, achamos uma trilha, vem de lá, vamos seguir ela então, pode ser, tem uma trilha aí, acho que ela estava bem alta, parece uma trilha, de repente era para a gente ter atravessado a cachoeira antes, né, então galera, achamos uma trilha aqui bem alta, achamos uma trilha, aqui, insistimos aí, quase uma vez chegando em outra trilha, é isso aí, agora eu creio que ela vai levar até lá também, vamos ver, como eu estava falando galera, eu não posso nem botar o título do vídeo, trilha do cachoeirão em Xerém, porque a gente saiu da trilha várias vezes, vou ter que achar um novo título aí, para poder compartilhar com vocês, então galera, daqui a pouco eu filmo mais, achamos as trilhas, isso aí é exatamente, então galera, achamos a trilha, não que eu estava preocupado, mas estou bem mais tranquilo, claro, óbvio, aquela hora que eu gravei, eu gravei achando a trilha, a gente pegou, de ponto, quando a gente achou a trilha, a gente pegou para o lado esquerdo, olha o que deu na cachoeira, e a trilha estava pegando o sentido, eu me empolguei, como achei a cachoeira, tal, e a trilha estava descendo a água, falei, neném, acho que não é por aqui não, porque a água está descendo, aqui a gente está sentindo, saída da cachoeira, pegamos a trilha de novo, subimos aquele pedaço, tudo de novo, e saímos da cachoeira agora, e estamos acompanhando a trilha, como a gente deu uma volta no morro aqui, agora o sol está na nossa esquerda, quando a gente estava subindo, ele estava na nossa frente, agora ele está na esquerda, a gente está indo na diagonal da cachoeira, cachoeirão, então acredito que a gente está indo na direção certa, na descida, eu vou tentar pegar os pontos que atravessam a cachoeira, tudo mais, o que aconteceu? Como a gente não conhece, a gente pegou a trilha até a represa, da represa a gente pegou uma trilha, em algum ponto, ela tem diversas atravessias da cachoeira, então a gente estava sempre seguindo em frente, em um daqueles pontos que ela atravessa a cachoeira, a gente tinha que atravessar também, só que como a gente não conhece, a gente foi até o final da trilha, atravessamos a cachoeira e pegamos no ponto errado, então é uma trilha que não é fácil, o grau dela tem uma certa dificuldade, porque você tem que conhecer o ambiente, o momento que ela atravessa a cachoeira, então a gente vai tentar pegar essas marcações, para poder, quando a gente voltar para ir no topo do, no topo do, como é o nome lá? No topo da congonha, a gente não se perder, a gente conseguir prosseguir, prosseguir bem, agora tem mais uma bifurcação aqui, o Neném está mostrando, vamos acompanhar essa daí, para ver qual é, melhor a gente dar uma analisada, Neném, porque aqui está descendo muito, vamos ver se ali tem uma coisa subindo, espera aí que eu vou dar uma olhada, é isso galera, cheguei em um ponto aqui que a internet pegou, consegui falar com a pessoa que pediu para mim no topo da congonha, Henrique, então esse vídeo vai ser dedicado para ele, o próximo também, e é isso, vou dar uma olhada aqui na trilha aqui, até acho que tem uma aqui, acho que melhor a gente seguir essa daqui, Neném, que essa aqui está subindo, entendeu, tem mais uma bifurcação ali, espera aí que eu vou dar uma olhada aqui, é, a trilha aqui continua do outro lado, melhor vir aqui, para cá, então é isso galera, vamos, ali acho que a gente está voltando, são muitas trilhas galera, muitas trilhas mesmo, então aqui provavelmente é frequentado só para quem conhece, a gente conseguiu achar, porque, a gente já está acostumado a andar no mato, mas a galera que não conhece, se demola, se perde aqui, hein, olha só, olha só como que são as coisas, aquela trilha que o Neném ia pegar lá, que faz uma bifurcação, ela sobe aqui ó, e vem para o mesmo lugar, quem não conhece, se confunde, e desce direto, então foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente, a gente perdeu, o ponto exato de atravessar a cachoeira, como eu já sabia mais ou menos a direção, é, no visual lá embaixo eu peguei o topo da Congonha, vi aonde o sol tinha nascido e tudo mais, e seguimos aí, então deu certo, deu certo, falando baixo galera, tem uma rua ali ó, eu acho que é aquela rua lá, vou dar uma olhada ali galera, vou parar de filmar aqui, definitivamente, a trilha desse cachoeirão, é difícil, atravessamos a estrada, pegamos trilhas, perdemos a trilha, achamos trilha, agora a trilha desceu, 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 saiu na estrada de novo, essa estrada aqui, não sei se é do Ibama, se é do, da Sedai, tem uma estrutura aqui da Sedai, vou virar a câmera aqui, uma estruturazinha aqui da Sedai, provavelmente a da Sedai, tem uns tubos, e está subindo, estamos subindo, estamos subindo, vamos ver aonde dá, qualquer coisa, o que acontecer aqui, eu dividi com vocês, galera, parece até piada, não era aquela rua, aquela rua não estava levando, para o caminho, para o cachoeirão, então a gente voltou, voltamos para a trilha, voltamos para a trilha, e vamos, vamos tentar achar, galera, tem que ter, um caminho para esse cachoeirão aí, a gente vai tentar achar, vamos tentar achar, e tentar dividir com vocês aí, pela menor volta, já saiu da trilha, diversas vezes, vou continuar afirmando aí, que só quem conhece mesmo o caminho, só quem conhece, galera, o neném falou, para me parar de filmar, que toda vez que eu filmo, falo que achei a trilha, a gente sai da rota de novo, achamos uma outra trilha, aqui, estamos subindo ela, e parece que agora sim, o sol já virou, mas também já é uma e pouca da tarde, agora ele está pela nossa esquerda, mas parece que a gente está indo, em direção, pico da Congonha, vou virar a câmera aqui, o pico da Congonha está ali, olha lá, na nossa esquerda, e a gente está seguindo essa trilha aqui, então se eu conseguir visualizar o pico da Congonha, a gente está indo para o caminho certo, dessa vez, galera, erramos bastante, saímos da trilha uma vez, entramos na floresta, conseguimos achar outra, descemos, fomos para o lado errado, eu me distraí, fomos para o lado errado, encontramos uma estrada, da CEDAI, a gente sabe que é da CEDAI, porque tinha umas tubulações, uns resistos, voltamos, vimos que estávamos indo para a direção errada, voltamos, e agora a gente conseguiu, achar uma outra rota, em outra direção, acho que dessa vez vai, vou mostrar para vocês o cachoeirão, e eu já vou ficar um pouco apreensivo para descer, porque eu sei que a gente vai ter que descer por essa trilha, então a gente não vai poder marcar bobeira, porque a gente deve ter errado em alguma bifurcação, que está meio suja, não está uma trilha aberta, não tem demarcação, então na hora de descer, a bifurcação passou despercebida, e na hora que a gente estava subindo agora, a gente pegou a trilha sem querer, a verdade é essa, aí a gente passou por um trecho novo, eu falei, a gente não passou por aqui não, aí eu comecei a procurar os pontos de referência, achei ali o pico da Congonhas, então a gente acredita que está no caminho certo, daqui a pouco a gente volta a filmar aí, mostrar para vocês o cachoeirão, se tudo der certo, é isso mesmo, dificuldade, ele vai falando baixinho, devagarinho lá atrás, ao invés de falar alto, coco, fruto de indauçu, indauçu, vamos lá, daqui a pouco eu filme mais galera, galera, duas e, deixa eu ver a hora aqui, com erros e acertos, duas e meia, não marquei a hora que a gente começou, com erros e acertos, chegamos no cachoeirão, a gente não veio pelo caminho certo, aquela última trilha que eu estava gravando, eu estava indo para o caminho da trilha, na Cachoeira das Andorinhas, aí achei lá umas ruínas, um trilho de roda de trem, filmei, mas vou colocar aí no short, nos vídeos curtos, depois vocês dão uma olhada, não ficou junto com esse aqui, eu me distraí, mas chegamos aqui no cachoeirão, quem conhece, vai ver, vou virar a câmera, chega aí neném, agora eu vou tentar achar a trilha voltando, descendo para Xerém, que vai ser essa trilha que a gente vai vir, para poder ir para o pico das Congonhas, diz que lá na frente também tem um, tem um véu das noivas, cuidado, caraca, está escorregando, tem o véu das noivas, cachoeirão, agora a gente vai procurar, gente, está escorregando muito, caraca, está escorregando, quase que eu fui para o chão agora, caramba, coração agora, agora, coração agora acelerou galera, estou de tênis, não estou com a bota apropriada, a gente veio, procurando essa cachoeira aqui, a gente perdeu a trilha, vamos lá para o outro lado, o que eu fiz, atravessei o morro, subi, conseguimos chegar aqui, cachoeirão, 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 agora vamos ter que, vamos ter que achar a trilha, descendo, cadê o neném, neném, achou a trilha aí, tirando as fotos aqui, é isso aí galera, é Henrique, chegamos aqui no cachoeirão, não achei a trilha certa, agora, aqui com certeza tem uma trilha descendo, com certeza, a gente vai procurar ela, vamos seguir, eu vou marcando visualmente, porque eu sei que, é por ela que eu vou ter que subir, para ir para o monte da, para o pico do monte da Congonha, lá dá para ver o pão de açúcar, lá no final, a baixada toda, é isso aqui, fala neném, a trilha, é ela que a gente vai aí pegar, galera, foi difícil hein, começou o que mãe, marcou a hora hein, e a hora, olha lá, tirando onda com o lixo do jogo, 51 é isso, essa eu nunca tinha visto não, que ruim, é isso galera, deixar o like aí, por favor, se inscreva, comenta, não siga nosso exemplo, não façam isso, não façam, a gente veio acompanhando, a trilha da Cachoeira, perdemos o caminho, quem conhece aqui, vai saber que a gente estava totalmente errado, a gente foi para um lugar, que tem umas ruínas, tem um trilho, uma roda de trem, a gente estava indo para a Cachoeira da Andorinhas, a gente atravessou a montanha, saímos aqui, então agora a gente vai, cuidado aí que está escorregando hein, virar a câmera aqui galera, agora a gente vai descer, em breve, em breve, vamos estar no pico da montanha, do, pico da Congonha, vamos tirar umas fotos aqui por face, daqui a pouco eu filmo mais galera, quatro horas, dia todo de gravação, chegamos aqui na represa, fomos no Cachoeirão, erramos a trilha diversas vezes, que a gente não conhecia, agora na descida, a gente pegou uma trilha, que a gente tinha errado, e descemos, aí voltamos, agora eu mapeei, identifiquei o local, que a gente errou, achei a trilha também, que a gente foi lá, onde tem as ruínas lá, sentido Cachoeira das Andorinhas, Nova Xerém, e então já mapeei, está tudo correto, vamos marcar o dia agora, para a gente ir no topo, no topo da Congonha, beleza galera? Então o vídeo vai ser esse daí, dedicar para o Henrique, que foi um incentivador aí, pediu para a gente poder, ir lá no pico da Congonha, então vim fazer o reconhecimento, por exemplo, se hoje a gente já viesse, no objetivo de ir para o pico da Congonha, quatro horas, a gente ia estar caçando acampamento, longe ainda, então a gente chegando rápido, no Cachoeirão, dali para lá, a gente vai se achando, quer mandar uma lua para alguém? Estamos juntos, está cansado, coitado, é isso galera, pedi vocês aí, para se inscreverem aí, deixar os comentários, e é isso, até o próximo, tamo junto!